Bem, mais notícias do dia de hoje que eu acredito que são importantes. Em Maryland, nos Estados Unidos, mais um tiroteio. Então, é um pequeno parênteses em relação a essa questão da guerra, mas é muito estranho a quantidade de tiroteios que tem acontecido nos Estados Unidos nos últimos dias. Muito estranho, é um dado atípico. Não sei se isso guarda algum tipo de relação com alguma outra situação, mas em Maryland, quatro pessoas foram baleadas, três pessoas foram mortas numa fábrica e o suspeito e um policial foram hospitalizados após o tiroteio. O FBI informa que não há mais ameaça na região, em Smithsburg, onde ocorreu o tiroteio, mas é mais um tiroteio em massa que acontece nos Estados Unidos e que chama bastante a nossa atenção, nós que estamos aqui, para e passo, na cobertura desses eventos na cena internacional. Chama a atenção o fato de que tantos tiroteios estejam acontecendo de forma praticamente sucessiva. Um dia, outro, outro, mais um, mais um, alguma coisa está acontecendo, alguma coisa está muito fora de controle. Isaac Lopes está dizendo, estão falando em guerra civil aqui, tomara, não sei se você está no Brasil ou nos Estados Unidos, se estiver no Brasil, aí nosso pedido é ainda mais urgente, mas que as pessoas tenham tempo de desarmar os espíritos para que isso não aflige a sociedade. O Lênin Silva Soares, obrigado pelo superchat, diz aqui que a Grã-Bretanha alimenta a Europa. A Grã-Bretanha, o K, alimenta a Europa e é mais pobre. Por quê? Será que você está falando da Grã-Bretanha, Lênin? Valeu, Heron, um abração. O pessoal está comentando aí sobre essa questão do tiroteio, essa questão do tiroteio nos Estados Unidos. Muita gente estima que isso possa ser em razão de uma situação com a relação à política da venda de armas. Muita gente imagina que alguma coisa nesse sentido possa estar por trás disso. Isso é sempre a dúvida, né? Há sempre a dúvida. E, José, você falou um negócio que eu concordo com você, mas, por outro lado, também queria colocar um ponto aqui, também fazendo uma crítica aos nossos próprios comentários e percepções, né? E talvez entrando um pouco mais na questão de profundidade em relação à necessidade de conscientização das sociedades, né? O José Anciliero diz aqui, olha, país com grande arsenal nuclear não pode ser pisado por outras nações. Se bem é verdade, José, vamos combinar que a Rússia viveu períodos lá com o Gorbachev, a União Soviética, né? E com o Boris Yeltsin. Então, o que acontece? Eu acho que, além do potencial nuclear, os países têm que ter serviços de inteligência, setores de inteligência, e uma própria difusão de uma mensagem política na sociedade que leve à percepção que, se bem na macropolítica existe divergência, é saudável que haja, quando estiverem sob ameaça que as sociedades têm que estar perfiladas na defesa do interesse do país, né? Porque mesmo com armas atômicas, a gente vê hoje, por exemplo, o Paquistão sofrendo problemas em relação à administração da sua política interna. A gente já falou muito sobre isso, eu também sou favorável à emancipação sob o ponto de vista do poder de Suasório, mas eu acho que a emancipação tem que ser paralela em relação ao poder de Suasório e à conscientização da sociedade no que diz respeito à necessidade de manter sempre alerta a sociedade contra qualquer tipo de ingerência que tem o objetivo de fissurá-la ou de dividi-la ou de instalar um conflito interno de alguma monta. O Romildo está dizendo aqui óleo de cozinha, R$ 12,00. É a situação. Veja, e o óleo de cozinha, você já está falando de óleo de milho, porque é assim, gente, o pessoal pode dizer mas a Ucrânia exporta mais milho, o Brasil tem muita soja, mas quando você tem uma quebra em um dos elos aí de um setor que tem uma utilização concorrente, por exemplo, de soja, de milho, você vai tendo, em função da escassez de um, maior demanda pelo outro e os preços, ó, lá para cima. Deixa eu tentar explicar de uma forma, eu sei que 99% das pessoas estão aqui entenderam, são inteligentíssimas, mas vamos lá. É o seguinte, você tem óleo de milho e óleo de soja. Então, se você tem falta do óleo de milho, mais gente vai procurar óleo de soja. O preço do óleo de soja vai lá para cima. Vai lá para cima. A Antônia de Castro tomou um comentário bem legal aqui, preocupante, mas ela diz aqui, concordo plenamente com o Dmitry, quando ele disse que os cavaleiros do apocalipse estão chegando. Foi uma fala cirúrgica, a melhor entrevista que assisti nos últimos dias. Além do que, a vibe dele é muito boa, ele é um sujeito simpático, assertivo, mais doce. Acho importante isso também, porque passa para as pessoas a ideia do que eu sempre tenho defendido aqui, que a cortesia não compromete a valentia. O sujeito pode ser cortês, pode ser valente. Ele teve no Afeganistão, como espetis nasce. Então, é importante que a gente também dissemine um pouco desse sentimento entre as pessoas. hoje ninguém quer fazer análise de nada. Hoje as pessoas estão muito presas a chavões, estão muito presas às suas convicções. Ninguém quer descer do salto, ninguém quer ficar um pouco mais humilde, ninguém quer ter um pouco mais de empatia. Então, todo mundo do alto da montanha, isso aqui é assim, todo mundo dando a regra, todo mundo dizendo como o outro deve fazer, como o outro deve entender, fulano é isso, fulano é aquilo, fulano é outro. Então, o pessoal não quer ir à profundidade da análise. E como a gente aqui, eu digo, tem muita gente hoje que tem preguiça de ler, que tem preguiça de estudar, que tem preguiça de se aprimorar. Então, é fácil, pega aí. Tem gente que vem de curso para desorientar as pessoas e tem gente que é paga para desorientar as pessoas. Então, você tem dos dois lados gente que trabalha contra o interesse da sociedade. Lamentavelmente, Lamentavelmente, Lamentavelmente.